O Miguel foi o meu colega da Xtreme do ano passado e o Samuel contactou-me há umas semanas. Mas olha, se fores para o bolo nos próximos dias, antes do dia 23, 25, diz qualquer coisa. E eu, pronto, está bem. E agora vamos, meu mesmo desconheço assim. Vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.